A Igreja Batista Nacional realiza um dos maiores eventos jovem da Baixada Maranhense. Este ano não foi diferente. O Acampa Jovem nível 11, com o tema Legado Ban, foi um sucesso total. Depois de dois anos sem o evento por causa da pandemia, os jovens puderam estar juntos novamente. O Acampa Jovem nível 11, com o tema Legado Ban, foi um sucesso total. Nos mínimos detalhes, pois leva muitos dias e envolve uma equipe com membros, parceiros de confiança, que podem fazer toda a diferença. Teste de segurança 3! Atenção! Tem grito? Tem grito? Bom, depois do teste, do terceiro teste de segurança, nós percebemos que algumas das suas bases ainda precisam ser fortalecidas. Portanto, o nosso profissional de obras está se empenhando poderosamente para fortalecer as bases deste obstáculo supremo. O local escolhido para o evento foi o oiteiro do Finca, em Pinheiro. A equipe avaliou passo a passo os locais das provas, analisando tudo o que merece atenção especial e que deve ser observado e acompanhado para que nada dê errado. Tudo traçado com planejamento. Os obstáculos que constituem as provas foram examinados com cautela, para que a segurança dos competidores fosse total. Muitos são jovens e estão participando pela primeira vez e essa visão da coordenação é um alicerce para dar notoriedade ao evento, que é uma marca da Igreja Batista Nacional. Teste de prova número 1 Estamos aqui mais uma vez na Disneylândia, preparando hoje a montanha russa. Olha essas crianças como é uma prova legal de sobe e desce. Agora, a próxima etapa, vamos mostrar a chegada dos competidores ao local da prova. Aguarde para ver. Música 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 Música